Ouvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Espere-se a sua mão de Deus. Esse sonho do bravo que eu deixo. É a época do testemunho mais importante da Bíblia. É o testemunho de Deus. E se eu fosse ele naquela luz, o que seria de você? Então escuta. A luz no chão, ao seu lado o carrasco e uma terra. Festa-se os pregos e a multidão. Senti o grande vazio em seu coração. Sabe o que eles fizeram? Deitaram, deitaram sobre a cruz. Aleluia! A luz no chão, abriam seus braços, não viram só luz. A luz no chão, chuparam seus pés, chamaram o carrasco e ele se acerrou. A luz no chão, abriam seus braços, não viram só luz. A luz no chão, abriam seus braços, não viram só luz. A luz no chão, abriam seus braços. A luz no chão, abriam seus braços. Lá estava pecado E você de costa de cura O reino inscrito Se quer soltão Mas todos viram em seu rosto A barca da dor Os céus tremem chovando Aleluia Batendo no chão Viu em todos os homens Há homens A gratidão Mas tanto quem fez? Mas não se não Pediu ao pai Perdão-me o pai Perdoou Ele rendeu o seu Espírito Aleluia Ele chorou Sua cabeça Tomou 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 Só no peito ele Caiu 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 E morreu 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 Corre Corre E morreu Corre 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 Amor Corre Amor Com a dor Ela não se lembrou Que era o terceiro dia Agora vamos Já estava cá Meu mestre já tinha Voltado na vida Onde estava meu mestre E da Maria Aquele mundo escondeu Uma voz conhecida Vai lá Se fez ouvir Quem entrou todas as áreas Estou aqui Estou aqui nesta noite Ao teu lado estou Estou, estou Estou vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Eu estou Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Eu estou De mar Você morreu A voz do campeão Adão e a Alec morreu Mas eu estou vivo, nunca morreu Mas eu estou vivo, a escada lhe morreu Mas eu estou vivo, a escada lhe morreu Mas eu estou vivo Mas eu estou vivo, nunca morreu Mas eu estou vivo, nunca morreu Aleluia! Aleluia!